A Secretaria da Agricultura do Estado realizou uma reunião técnica sobre o plano de ação do governo que visa a retirada da vacinação contra a febre afitosa no Rio Grande do Sul. Para que isso seja possível, o Estado terá que cumprir uma série de metas exigidas pelo Ministério da Agricultura. Com a presença de representantes de entidades como Farsul, Febraque, Fetag e Fundesa, foram discutidas ações que intensifiquem a fiscalização em todo o território gaúcho, como por exemplo as fronteiras e também eventos com grande aglomeração de animais. Por isso, uma das exigências é a contratação de novos servidores para as inspetorias veterinárias. Deverá ocorrer a contratação por licitação de até 150 postos de logística, ou seja, serão pessoas contratadas para prestar serviço de logística na inspetoria, 100 veículos que serão colocados à disposição da nossa fiscalização agropecuária, justamente para que o mapa tenha certeza de que não faltará condições materiais para que isso ocorra. O próximo passo será discutir em reuniões regionais os 18 pontos estabelecidos pelo Ministério e o detalhamento das propostas do governo do Estado. E entre o dia 14 e 16, nós faremos 19 seminários técnicos regionais no interior do Estado, levando esses dados desse relatório para todas as entidades. Com isso, nós pretendemos atingir transparência, amplitude de discussão e profundidade daquilo que for debatido. Um dos principais benefícios dos Estados que são considerados zona livre sem vacinação contra a fitosa é a conquista de novos mercados, principalmente em âmbito internacional.